Estou aqui com raposinha mexicana, o grito de guerra, raposinha! Minha gente! Olha o grito de guerra! Mas é bem clássico aí, clássico! Grito de guerra, grito de guerra, raposinha mexicana! Faísca, como é seu grito de guerra? Sai fora! Olha aí, o grande Max Micena está aqui, o 01, o 01 está aqui, Ixi, passou o maior massa aí, sorbinho! Bora, xoxa! José Neto do Asfalto, está ali! Está ali a esposa de Ariel, de Adriel, né? O Filipão, o Filipão está ali na área! Ramon está lá no final da piscina! Olha lá o homem! E lá embaixo está Fernando, Alice e a esposa de Fernando, estão tudo lá! E o grande Adriel está lá na churrascaria, mas o pai e a mãe lá embaixo... Olha lá, tome carne, tome carne. Negócio é bom, negócio é bom.